E Raul, uma coisa, não sei se você concorda comigo, muitos investidores, eles, claro, a Carol citou um ponto importante, eles estão preocupados agora, pô, a Selic está subindo, será que a renda fixa está mais atrativa? Só que muitas pessoas esquecem de colocar a inflação no jogo, né? Então assim, beleza, nós temos hoje uma taxa de 5,25 na taxa Selic, pode acabar em 7,5 no final do ano, mas quanto está a nossa inflação? Vamos colocar que a inflação fecha em 8, hoje está em 8, né? Estão falando que vai fechar em 7, mas hoje está em 8, vamos colocar 8. Ou seja, você está ganhando ali num, vai, 8% a Selic, vamos colocar 8, você vai achar produtos de 10%, você vai achar, mas a inflação está em 8. Então quando você descontar o ganho real e você ainda tem que descontar o imposto de renda, porque produto de renda fixa você paga sobre o lucro imposto de renda, ele vira um produto quase zero, né? Então a pessoa esquece de colocar a inflação no jogo. E fundos imobiliários você tem a proteção do IGP-M, você tem a proteção, a correção da inflação. Então você não acha que o pessoal está esquecendo de colocar essas contas no jogo? Tem um, o professor Baroni, você conhece, inclusive eu admiro muito ele, gosto muito dele, ele cita muito isso, que as pessoas estão esquecendo de colocar a inflação no jogo. E aí a pessoa acaba, pô, hoje mesmo me mandaram um WhatsApp, pô André, olha aí, o CDB está pagando 12%. Eu falei, não, beleza, você vai ficar preso 5 anos, o banco não é um banco que tem lá uma grande credibilidade, e além do que nós temos a inflação. Então o fundo imobiliário te protege desse lado. Qual a sua visão para os fundos imobiliários? E até quero aproveitar a pergunta e perguntar se você investe, quais são os setores que você gosta. Vamos conversar um pouquinho. Cara, eu acho que as pessoas estão esquecendo tudo, mas não é que elas estão esquecendo, elas nunca souberam. As pessoas estão no mercado agora, elas não sabiam. Você vem ali, todo dia que vem a Selic sobe um ponto, vem os malucos e faz assim, no YouTube, e fala, agora os fundos imobiliários são o quê? Aí vem um monte de gente. Esse cara que está te falando isso, primeiro que ele nem sabe, porque ele não falaria uma loucura dessa se ele estivesse no mercado quando a Selic estava 14%, a Selic sobe para 5%, o maluco está... Não faz sentido. Aí tem os caras que vão lá muito sensatos e falam, pô, realmente não muda nada, está aqui. Um monte de gente faz essa thumb lá, não é uma crítica, e explica de verdade. Só que tem um monte de gente que, tipo assim, o cara vai repetindo um vídeo que é copiado outro, um vídeo copiado outro, um vídeo copiado outro, e que parece que o cara não está nem pensando. Ele só está repetindo alguma coisa que ele ouviu não sei onde, eu não sei quem começou a fazer esse cruzamento ali de que a Selic sobe, os fundos imobiliários viram a bosta. Eu não sei quem fez isso. Existe um prejuízo ali de alguns investidores se irem ali e fazerem alguma besteira por conta da Selic subir. Não é que toda vez que a Selic sobe, os fundos imobiliários ficam ruins. Esse é o primeiro ponto, acho que as pessoas nem sabem do que elas estão falando. Porque não faz nem sentido. Não observaram a inflação, não observaram a diferença de setores. Não é porque você tem um ativo que você não pode ter outro também, não faz nem sentido. Você tem uma diversificação ali, porra, eu tenho mais de um milhão de reais. Você tem um limite ali do FGC. Você vai pegar a sua carteira, você quer uma rentabilidade mensal naquela carteira ali até para fazer reinvestimento, fazer a bola de neve dar girada ali, fazer seus aportes mensais. É fundo imobiliário, não tem outro jeito. Os fundos imobiliários versus Ibovespa estar ganhando aí. E se você pega... E se você pega nos Estados Unidos, o mesmo se repete. O fundo imobiliário ganha da renda fixa no longo prazo. Porra, rates nos Estados Unidos ganha das empresas dos dividendos aristocráticos. Eu fiz até um estudo disso, né? Eu tenho um vídeo no meu canal, FIs rendem mais do que a Bolsa, né? Em alguns momentos, em alguns estudos, se você tirar algumas exceções ali, se você tirar as aparas ali, o fundo imobiliário aí rende mais. Nos Estados Unidos, que é os rates ali, o equivalente, e no Brasil também. E aí as pessoas ficam com essa doideira. Eu acho que é muito do... Teve gente que vendeu tudo. Estava caindo três, quatro. Teve amigo meu que me ligou, amiga minha, e falou, vou vender. Falei, mas qual o sentido? Por exemplo, fundo imobiliário, qual o setor que você mais gosta hoje? Você fala assim, não, eu gosto mais desse setor. Na minha carteira, o fundo imobiliário faz essa parte de ser estrutura ali, né? Daquela coisa, você fala assim, cara, isso aqui é uma estrutura. Então eu vou pra estrutura mesmo, eu vou ali, fundo de tijolo mesmo, é o que eu mais gosto. Agora, isso aí é uma loucura. Fundo de papel. Tá ali esse tanto de fundo de papel agora. E vai estourar a rentabilidade pra cima. Fundo de Cricar agora, a Selic desse jeito. Aí vai a galera ali e compra todos aqueles fundos. Tá comprando papel. Tá com medo de renda fixa e comprando renda fixa. Tá comprando renda fixa com intermediação. Então, isso aí, cara. Você gosta do... Essas são as anomalias. Você gosta do fundo, aquele fundo MXRF11? Porque muita gente pergunta, porque ele tem uma cota mais barata. Ele também 60% investe em CRI. Você gosta desse fundo? Eu não compro fundo de papel. É uma determinada... Ah, tem papel? Eu não compro. Então, é isso. Teve muita amiga minha que falou assim... E fof, você compra? Você gosta? Gosto. Gosto. Eu acho que... Você pode citar algum que você gosta bastante? Cara, eu gosto do Assum, acho legal. SNFF. Achei bem interessante a estratégia deles. Eu gosto muito do BCFF, apesar de taxas muito altas. Você vai sempre pagar uma dupla administração, tem uma gestão ali. Só que quando você pega, por exemplo, o BCFF lá dentro tem algum fundo de fundo ali. Ou tem algum fundo de papel ali, tem alguma coisa. Só que os caras ali fazem uma gestão interessante. É uma boa forma de você não ficar com um mundo velho de carteira. De FI ali, né? E você conseguir fazer esse investimento ali de maneira mais tranquila. Então, a parte da minha carteira eu sempre deixo num fofo, acho legal. Né? E fundo... Eu acho que está interessante alguns fundos de lajes corporativas, assim, para o futuro. Para longo prazo. Por exemplo... Ah, é muito bom. É, eu acho também. Porque tem laje que está muito bem localizada. Entendeu? Laje corporativa é o lance. Faria Lima... Você vai ver... O pessoal sempre vai precisar. Não tem jeito. E laje corporativa é muito legal que estoura a crise igual agora. Você consegue comprar barato, né? Consegue entrar bem posicionado. É igual o fundo de shopping. Uma amiga minha falou... Ah, eu estou vendendo minhas cotas de XPML1, caiu muito. Mas calma, porque o shopping é entretenimento do brasileiro. Não tem jeito. Não vai mudar isso. O shopping vai voltar ao normal. O shopping tem caixa. Que é importante. Se falhar uma loja ali ou aquele, tem como cobrir. Shoppings XPML1 tem shoppings em São Paulo. Gente, fundo não faz dívida. Fundo não faz dívida. A maioria dos shoppings... No estado de São Paulo, a vacinação aqui está mais acelerada. Então, não vejo sentido. A pessoa fica com medo. Ah, vou vender meus fundos imobiliários. Vou vender XPML1 ou VISC, enfim. De shopping eu acho super promissor. Eu acho que está barato. Fundo de shopping que você gosta, Raul? Aproveitando a deixa da Carol. Cara, eu gosto do VISC pra caramba. Gosto do XPML. Acho legal. Eu comprei VISC porque ele caiu muito. Ele estava bem descontado em relação. Ele tem uma taxa um pouco melhor. Também, ó. De administração e tal. E são shoppings descentralizados. Eles não são shoppings ali tantos. E logística, você gosta? Cara, gosto pra caralho. E logística, a HGLG, ele é o melhor. Ele bateu o preço, os recordes aí. Caiu pra caralho. Ficou muito bom, muito atrativo. Mas é isso. As pessoas têm muito fogo no rabo também. Investimento não é uma coisa pra ser emocionante, cara. E é isso. É um problema que... Tem que ter paciência, né, Raul? Não, e as pessoas querem emoção. Elas querem a gestão da minha carteira. Vou girar aqui o patrimônio e tal. Acho que se está emocionante, se você está investindo, está dando emoção, você está fazendo alguma coisa errada, cara. Que é um negócio assim, é pra ser... Pô, você não imagina, seu pai, imagina, tem ali aquele tanto de lote, tem a casa dele, vai vender, dá uma gambira, trocar em dois carros, depois pega e troca em outro imóvel maior. Ninguém fica fazendo isso, sabe? Aí a pessoa vai lá com investimentos, é uma parte delas de empresa. Tem oito empresas, vou ficar vendendo uma, comprou outra, vendeu outra. Você pode até vender uma empresa ali, mas é um estudo, um processo, né? Você não fica, vocês vão vender amanhã o canal. Não, eu nem me preocupo. Vão vender o podcast e tal. Vocês não ficam fazendo esse giro louco. Você pode vender 10% daqui, mexe daqui, tarará. Eu acho que quanto mais você gira o seu patrimônio, a chance de você perder dinheiro é maior. Igual sabonete. Essa é a minha concepção, igual sabonete. Quanto mais você mexe no sabonete, menor...